Bem-vindos no Qual é a Dica de Hoje, Lili. Meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha isso aqui que lindo, mas não é essa a dica de hoje. Qual é a dica de hoje, Lili? Bom, esse aqui eu fiz no último vídeo, porém já mudei algumas coisas. Vocês estão vendo aqui, ó. Aí, desse daqui, já saiu este daqui, ó. Olha isso, gente. Foca no laçarote, ó. Já tô pensando até no fim de ano. Olha isso aqui. E essa fita aqui, o lançamento, os dois, né? Super em alta, da Sinembu, está arrebentando. Agora, olha, olha isso. E desde o momento que eu postei, tá? Na minha lista de transmissão, as minhas clientes estão me enlouquecendo. E o que é bom, a gente divide, né? E eu trouxe aqui pra vocês. Vamos lá? Vamos aprender essa dica? Não perca nenhuma dica, tá? Porque vai vir bastante coisa pra vocês nesse vídeo. E pra você que chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo. Espero que você goste. E pras meninas que têm deixado joinha, gratidão. Um beijo no coração. Vamos lá? Então, vamos lá, meninas. Ó, aqui eu vou trabalhar com dois tipos de fita. Mas vocês podem trabalhar com a fita que vocês quiserem. Aqui eu tô com o lançamento, tá vendo? Da Sinimbu. Os três. Fiz com as três, tá? Tá vendo? Estão maravilhosas, ó. Deixa eu puxar pra cá. Essa fita aqui, que é aquele lançamento. Eu vou usar 49 centímetros dela, tá? 40 pra fazer igual aquele ali, ó. Fita número 8, tá? Fita número 9, 38 milímetros. Aí eu já tô ficando doida. Ó, 49 centímetros. Estão vendo, ó? 49 centímetros, tá? Dessa fita aqui. Essa daqui, nós vamos usar 54. Que também é aquele lançamento que bombou da Sinimbu, ó. Combina com tudo. Essa fita aqui, gente. Tudo. Acaba, compra. Acaba, compra. Porque é florzinha. Tudo tá caindo muito bem. Pelo jeito vai continuar, né? Então, vamos lá, ó. Fita número 9, 38 milímetros, tá? A medida de 54. Tá vendo? Isso aqui. Esse aqui é o laço de baixo, esse aqui é o de cima. E para as pontas, eu vou precisar de 12 centímetros. Tá vendo, ó? Serão dois pedacinhos. É um laço econômico. Se você não for colocar essa manta de casca... Essa mantinha aqui de... De strass, tá? Já ia falar manta de cascaio, hein? Mas se quiser também colocar manta de cascaio, acredito que vai ficar lindo. Um arquinho encapado. Tá vendo, ó? E a fita número 2 para o acabamento. Então, vamos lá? Esse laço de baixo, eu vou montar igual o anterior, tá? Igualzinho do vídeo anterior. Você vai fazer as mesmas coisas. Então, vamos lá? Ó, pra adiantar, já deixei aquela parte de baixo montada. E vou montar essa de cima com vocês. E depois só vou dar a dica ali, tá? Eles vão ser montados iguaizinhos, tá? Só o de baixo que tem essa diferença. Então, vamos lá? Você vai selar as duas pontas, tá? Ó. O meio. Você vai dobrar no meio, tá? Ó. Tá vendo? Feito isso aqui, você vai dobrar novamente, tá? Só tenha cuidado na hora de selar essas fitas que tem a ponta, que ela é pré-espontada. Porque, às vezes, isso pode coisar. Abrir. Ela ficou com três marcações, tá vendo? Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou segurar aqui, tá vendo, ó? Eu vou dar uma volta. Ó lá. Vou fazer de novo pra vocês verem, ó. Eu vou dar uma volta, tá? E vou dar outra volta parando aqui, tá vendo? Agora, eu vou segurar pra passar a cola, tá? Ó. Vamos lá, ó. Peraí. Prontinho. Agora, eu vou colocar aqui. Uma pontinha. Vou trazer pra cá. E vamos, ó. Vamos unir, tá? Ó lá. Tá vendo, ó? Ali que foi. Mas, vambora. Agora, ó. Aqui embaixo, o que que você vai fazer? Você vai deixar marcação com marcação, retinho. E aqui em cima, nós vamos ir ajeitando, ó. Marcação com marcação. Ó lá. Não tem erro, tá? Ó. Aqui, ele tem que tá retinho. E aqui, retinho. Viram? Ó. Aqui e aqui. Não pode tá sobrando fita, tá? Se tiver assim, ok. Ele está perfeito pra você já pegar e fazer o alinhavo, tá? Então, ó. Peraí que eu vou virar pra vocês verem. Ó. Desse lado assim. Aqui, assim. Tá vendo? Então, vambora. Vamos pra alinhavo, ó. Aqui, nós vamos fazer, ó. Um. Dois. Na marcação. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá? Bora. Puxar. Ó. Pra você nem virar o ponto, né, gente? Ó. A distância fica desse jeito. Agora, nós vamos fechar. Ó lá. Fechei. Ele já vem totalmente arrumado, tá? Então, ó. Bora. Bora. Peraí, que a linha puxou o esquerdo. Olha. Que lindo. Tá? Essa aqui é a parte de cima. E essa aqui é a parte de baixo. Agora, vamos cortar. E eu vou montar o segundo com vocês, tá? Vamos lá. Esse aqui, nós vamos montar agora. Ficou montado igualzinho. Porém, o que muda é aqui embaixo. Vamos lá, ó. Eu vou cortar. Juntei as duas pontas de doze. Aí, você faz esse corte aqui, tá? Pega o isqueiro. Vamos bora selar. Bora. Tá? Agora, você vai fazer isso aqui. As pontas ficando assim, tá vendo? Aí, você vai pegar um pouquinho de cola, tá? Cola de silicone. Cola pegamil, tá? E vai passar aqui. Agora, nós vamos fazer isso, ó. Tá vendo? Ó. Ok. Tá? Tá vendo o laço? Você vai pegar aqui atrás e vai colocar ele aqui, ó. Tá? Nesse biquinho. Isso aqui é o laço cruzado com pontas. Olha lá. Virei, tá? Esse laço aqui eu montei igual ao outro. Aquele outro laço amarelo do início do vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Se você ainda não viu, vai lá conferir, tá? Ó. Uma, duas. Agora, aqui vou dar seis no meio, tá? Três no meio, ó. Dá o total de cinco, seis, sete, oito. Vamos lá. Peraí, que a linha puxou a perninha aqui, ó. Tanto lugarinho me passa por ali. Eu, hein? Bora! Assim mesmo. Ó. Ok. Viram? Ok. Agora, nós vamos puxar, tá? Ó. Eu vou puxar. Vou finalizar, tá? E vou voltar, ó. Voltarei aqui por dentro. Novamente. Vamos lá. Bora. Peraí que a mão tá suando. Tá bem calor aqui no rio, ó. Ok. Ok. Ó lá. Gente, certinho, viu, ó. Agora, você vem, nós vamos vir aqui dar um corte. Tá? Vamos dar esse corte aqui. Prontinho aqui mesmo. Prontinho, meninas. Era o José. Por isso que eu pausei. Quando não é um, é outro. É isso que dá ser mãe de três. Agora, vamos lá. Ó. Ó. Ele ficou desse jeito aqui. Agora, nós vamos colocar cola quente, tá? Você vai pegar esse daqui e colocar por cima. Olha lá, gente. Olha isso, gente. Eu já quero fazer isso aqui com outras cores, tá? Tá? Mas eu não agentei. Vim dividir com vocês. Quando eu vi o resultado. Quando as minhas clientes começaram a me aloprar, tá? Porque elas me surtam, tá? Agora, vamos virar. Passar cola quente. Ó. Fita número dois, tá? Aqui do ladinho também. Se é aquele que eu mostrei cedo. Ó. Tem o último, né? Já é um sucesso. Acho que esse aqui também vai ser. Quase certeza que vai. Ó. Vamos arrumando, hein? Virando. E arrumando, tá? Agora, cola quente aqui. Essas vetas aqui são muito macias. Apesar de ser jeans de ânsina. Elas são ótimas. Agora aqui eu vou cortar. Vamos lá. Sei lá. Passar cola quente. Ó. Olha. Isso, gente. Só no bico de pato. Ele já fica maravilhoso. Que eu já vou fazer essa adaptação no bico de pato também, tá? Agora, vamos pôr no arco, tá? Viri, como que você faz pra colocar no arco, gente? Isso aqui eu coloquei na medida de 15 centímetros, tá? 15. Tá? Então, aqui eu vou passar, ó. Cola quente. Vou adaptar. Olha lá. Vou esperar secar, porque eu vou colocar. Assim, ele já é um maçalote maravilhoso. Se você não for colocar, tá? A manta, você dá duas voltinhas na fita jeans. Se você for colocar, você deixa uma só, como eu fiz. Gente, olha isso aqui. Ele é super leve e ficou um laçalote muito lindo, tá? Agora, vamos lá? Pra começar aqui, ó. Eu dou um espaço, tá? Ó. Tá vendo? De três dedos. Vou dar a medida pra vocês. A medida ali, ó. De quatro centímetros, tá? Isso aqui fica em cima. Vou passar aqui, ó. Cola quente. Por que cola quente? Porque eu trabalho com a pistola da ladeira de 60. Então, ela derrete e gruda. Depois, se você sentir que não tá firme, você pega uma manta de cabelo, tá? Coloca um papelzinho pra proteger. E vai passando pra poder essa manta aqui dar uma derretida, tá? Que aí, ela gruda mesmo. Se você quiser ter essa segurança, entendeu? Fazer. Eu vou... Aqui não vejo caso. Mas, quando eu vejo que não pegou legal, por causa do bastão, eu vou, pego a prancha e faço isso, tá? Então, ó. Vamos lá. Porque a prancha de cabelo, ela é excelente pra você colocar manta, micro-manta, tudo, tá? Então, vambora. Ó. Ok. E aqui, eu corto. Prontinho. Aqui no meio, eu vou dar mais uma ajeitada. Meu, sericórdia. Que lindo! Gente, olha isso aqui. Ah, mas eu vou fazer. Eu vou fazer amarelo, eu vou fazer branco com dourado, eu vou fazer ele com a pérola, manta e pérola aqui no meio, pra fim de ano. Olha isso, gente. Que nota vocês dão nisso aqui? Tá bonito? Tá lindo? Qual que vocês mais gostaram? Esse aqui sem ou com. Olha isso, gente. Meu Deus. Não tem como as clientes não me surtarem. Até eu já tô surtado. Olha isso aqui. Bem verão. Eu vou fazer ele agora no bico de pato. Então, vamos lá. Lili, qual a mensagem que você deixou pra mim hoje? Bom, pra vocês, eu pensei muito, sabe, nessa mensagem antes de gravar. Eu peguei aqui pra gravar, eu tava ali pensando, orando, pedindo direção a Deus pra uma mensagem, uma palavra vendo muito, uma pergunta na minha mente. Quem falou pra você que seria fácil? Quem, em algum momento, te garantiu que a caminhada, que chegar num sonho, seria fácil? Subir uma montanha requer determinação, disposição e garra. Você tá querendo conquistar um sonho. O sonho é subir. Tudo que te faz crescer, te faz subir. Então, quando você pensar em desistir, olha pra uma montanha. Vê o quanto você já subiu. Se compensa jogar todo esse trajeto fora. Então, o que eu digo pra vocês hoje que eu faço essa pergunta é quem te falou que seria fácil? Você tá disposto a desistir do caminho que você já percorreu? Olha pra trás. Olha pra cima. Você tá subindo uma montanha. E lá em cima tá os seus sonhos, suas vitórias, suas realizações, suas conquistas. Desiste não. Resiste. Que Deus te abençoe. Que você renove as suas forças. Que você siga em busca da sua vitória, do seu sonho. Um beijo. Amém. Fique com Deus. Amém.